Se tá cansado de sofrer com ping alto em jogos, travamento e descer, conheça no ping, teste e comprove por 7 dias grátis. Assinando e usando o cupom CADUGAME você ganhará 30% de desconto, link na descrição. Fala aí galera, beleza? CaduGAME na área. Bom galera, é o seguinte, eu venho dar uma indicação pra vocês de um jogo aí de corrida para PC fraco na Intel Cero com apenas 4GB de RAM. Tô aqui mostrando pra vocês as configurações gráficas que eu tô usando no jogo, ó. Aí tá pra vocês o Intel Cero com 4GB de RAM. Vou tá mostrando pra vocês aqui também o programinha CPU-Z. Pra não ficar nenhuma dúvida. Espero o programinha abrir. Tá aí galera, Intel Cero. Tá vendo aí? LGA 1200, memórias 4GB de RAM. As memórias estão... 2.833 MHz, Intel HDU610. Está tudo aí, beleza? Desde já galera pra deixar o like, ficar na descrição, sininho ativado e vamos aí direto pra o que interessa, galera. Joguinho de corrida muito bom, galera. Muito divertido, né? Ganhei até um prêmio ano passado de... De jogo mais otimizado. Melhor qualidade visual, né? Tipo assim, em termos de otimização. Jogo muito otimizado. Ele é gratuito da loja da Microsoft. E é uma indicação muito boa pra vocês que tem um Intel Cero. Eu vou tá trazendo uma lista de jogos aí que rodam bem no Cero. Não adianta não ficar testando esses jogos pesados. Sabendo que vocês vão saber que não roda, né? Então, eu vou tá separando uma lista bacana de jogos pra vocês aí durante um bom tempo aí, beleza? Eu já testei com qualidade média. Rodou em torno de 35 FPS. Agora eu vou rodar com tudo no mínimo pra ver como que vai rodar, beleza? Se a gente vai conseguir manter 60 quadros. Entrar numa corrida aqui. Né? Agora vai, galera. Vamos lá. Esse carrinho é bem ruimzinho, cara. Mas vambora com ele. Vambora. Dá pra vocês irem direitinho, hein, galera? Nada pra ver, né? Vamos lá. Vamos lá. Puxaram mais pra cá. Não sei se é aí, galera. Com apenas 4G de RAM. Cadê a minha safety burner? Ah, desliguei a minha safety burner. Pera aí. Tô vendo que eu esqueci de ligar alguma coisa. Não consegui gravar com o gravador, né? Então eu tenho que gravar pelo celular, galera. Infelizmente. Isso aqui fica melhor. Não sei se é que vai funcionar o MC. Tá funcionando aqui na hora. Esperar carregar o jogo aqui. Tá ali o MCFB lá em cima. Lembrando que o jogo tá 1600x900, viu, galera? É de acordo com o tamanho da resolução do seu monitor. Beleza? O jogo tinha crachado aqui, mas eu vou abrir de novo aqui. Vamos lá. Lembrando sempre de atualizar os drives e a sua Intel HD, galera. Eu tô pra fazer um vídeo de tutorial ensinando a otimizar o índice pra ganhar FPS em jogos. Se vocês querem esse vídeo aí, deixa um comentário abaixo aí, beleza? Esqueça de comentar aí. Olha lá, galera. Bora. Esse carro, ele vira demais, cara. Faz, faz sempre que não joga as fotos de novo. Rapaz, esse carro ruim, velho. Eu tinha conta, cara. Eu sei o que aconteceu com a minha conta. Uou! Ai, mano. Isso é muito ruim, galera. Mano, FPS, ao invés de aumentar, diminuiu, galera. Que doideira, cara. Olha como o FPS tá baixo, não tava assim, não. Não é que eu nem tô gravando, cara. Tô sentindo até estranho esse FPS aí. Olha isso. Tá muito baixo, cara. Eu tava andando com mais de 40 e agora tá assim. Tá até ruim pra jogar, porque eu não tô conseguindo fazer nada. Caramba, cara. Deixa eu ver por que que tá assim. Deixa eu entrar aqui de novo, aqui. Não tava com esse FPS baixo, não, galera. Eu iniciei o jogo e ficou ruim assim, cara. O que será que aconteceu? Vou colocar o monitor aqui em modo 720p. Pra ver se melhora. Eu tava rodando de boa, cara. Agora que eu reiniciei o jogo, o jogo não tá rodando mais. Vamos fazer um negócio aqui, galera. Cadê aqui? Sistema. A gente vai colocar a tela do Windows. Como tem como alterar a dedução do jogo, a gente vem alterando o Windows aqui, galera. Entendeu? Coloca em 720p. Aí o jogo vai abrir em 720p. Entendeu? Então fica essa dica aí pra vocês aí, galera. Estranho, cara. Porque tava rodando liso, galera. Entendeu? Eu não entendi por que que o FPS tava baixo. Tava dando a 40, né? Antes de eu reiniciar pra aplicar as configurações, porque eu baixei o gráfico. Vamos ver agora. Tomara que melhora, né? Vamos ver. Agora tá em 720p. Eu coloquei a edição do Windows lá em 720p. Vamos ver agora se vai agora. Dá pra ver os FPS boas aí, né? Ó lá. Agora parece que o FPS desbugou agora. Estranho, cara. O FPS tava... Antes da... No médio tava rodando 40 FPS aí eu mudei aqui. Ah, agora tá bom, galera. Agora parece que a hora foi. Ah, 720p tá muito bom. Esqueci, cara. Como é que faz? Ah... Ah, caiu a primeira, galera. Primeira, galera. Ah, não passa eu não, mas eu não. Consegui... Ah, galera. Agora ficou bom, hein? Então vocês entenderam como é que faz pra aumentar a FPS? Se vocês quiserem mudar a edição do jogo, basta vocês ir lá na edição do Windows e mudar. Vocês mudam lá, né? Não, vou ver o anúncio. Vamos pra próxima corrida, galera. Vamos lá. Dá pra pegar esse carrinho aqui. Faltam cinco pra desbloquear. Ainda falta... Falta pra desbloquear ainda. Dá pra você melhorar o carro. Aí isso é bem legal, galera. Dá pra você aumentar, entendeu? Aumentar a aceleração. Digiribilidade, ó. Aumentar a digiribilidade do carro. Esse carro... Ele pula demais. Dá pra aumentar a velocidade, aumentar o motor, ó. Aí você vai mexendo, galera. Entendeu? Joguinho bem bacana. Você vai impulsionando, vai desbloqueando o carro, de acordo com as corridas. É bem viciante, cara. E tem um gráfico muito agradável. Eu tô gravando pelo celular, mas vocês não tem noção. Tá muito bonito o jogo. Tá muito bonito mesmo. O carro parece que piorou. De novo, cara. Quer ensinar aí, ó? Ah, sim. Pode dar coisa. Olha que massa, mano. É muito louco esse jogo, galera. Mano, é muito louco esse jogo, velho. Muito louco, mano. Já acabou. Acabou. Acabei primeiro, eu nem vi se fosse o que eu tava. Ah, foi primeiro. Olha isso, galera. Joguei é muito divertido, cara. Você pode desbloquear antes. Entendeu como é que funciona o jogo, galera? Né? É muito bacana, cara. Joga aí, oito mil de crédito ali. Pra jogar assim, corrida. Dá pra desbloquear esse carro aqui, mano, ó. Né? Então, vamos lá. Vou continuar jogando o carro assim mesmo. Vai ficar mais hardcore. Juntar mais moedinha. Jogar mais uma corrida pra vocês verem. Pegar mais um mapa diferente. Agora o mapa da neve, que é um pouco mais pesado. Pra vocês terem uma noção, galera. Beleza? Vamos lá. Cara, é diversão garantista. Vocês tem PC fraco, Intel 0 e 3. Entendeu? Os mais antigos e tal. É um ótimo joguinho de corrida pra vocês se divertirem, galera. E melhor. Gratuito. Ah, eu vou bater. Ai, 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 ai. Mano, é muito foda esse jogo, velho. A simplicidade que esse jogo é, velho. Tipo, pela leveza que ele é, mano. É muito da hora. Nossa, a pista é muito pequenininha as corridas, né? É, as primeiras corridas, né? É sempre mais pequenininha. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado dessa indicação desse teste pra vocês aí. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Ativar o sininho pra novos conteúdos e dicas. Se vocês gostarem dessas dicas de eu trazer esses jogos pra vocês. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. E fui. É, então, sério, não, galera. Bichinho trabalhando aí, ó. Grande abraço. Beijo de coração. Até mais.